Jogando na arena Itaquera, o galo empatou com o Curica em um a um. O cenário poderia ser pior, não fossem as defesas feitas pelo adestrador de dragão da camisão. O empate foi bom resultado ou atrapalhou na luta por uma vaga no G4 ou até mesmo do título, Perobá? Não, o Atlético agora tem o que? Mais seis jogos pela frente, né? Tem alguns confrontos diretos aí com o Grêmio, com o Flamengo, mas realmente fica difícil você almejar o G4 quando se tem uma postura, né? Na na primeira etapa, principalmente, covarde do time do Atlético, querendo apenas se defender, né? E o Corinthians, eh, e a gente já sabia que ele se limita muito a alçar bolas pra dentro da grande área e tava lá o Gêmero, né? Como sempre, juntamente com o Lemos, tomando um apavoro do ataque do Corinthians ou dos defensores que chegavam pra cabecear e foi um gol de cabeça, inclusive marcado pelo Romero. Agora, o que eu também fiquei muito puto no primeiro tempo, Rafa, não sei se você vai concordar, o Fábio Santos corria mais do que o Sarave, doido. Mas esse tava... Fábio Santos tava aparecendo que tava com o motor ligado, né? E o Renato Augusto, correndo mais que todo mundo ganhando bola na velocidade. Renato Augusto, isso demonstra, né? Que o time tava morto dentro de campo. E aí, no segundo tempo, o Atlético fez algumas modificações, eh, o Alan Kardec fez todo mundo queimar a língua, porque ele entrou bem no jogo. E é dele, inclusive, a assistência pro gol de empate do Paulinho. Ficou, ele até teve uma chance cabeceando depois, mas ficou, assim, o primeiro tempo bom do Corinthians, um, o segundo tempo bom do Atlético, um, um a um, foi o placar final. Queimou a língua do gordinho que falou que não queria o Alan Kardec aqui, cê lembra? Ah, mas eu também não queria, não. Ninguém queria, não. Ninguém queria, não. Outro também que queimou a língua é o senhor Mário Henrique Caixa. É porque, meu filho, o que o senhor falou com o Paulinho, era lá essas coisas. É, agora o cara é artilheiro aí, né? Agora, mas depois também que eu dei o pito lá, hein, Leandro Gustavo, que eu fiz a crítica lá na rádio, o homem até convocado e foi. Mas eu não tô mais baixo. Não, não, o Pelé. Não, não, o Pelé tá bom, pô. Cê tá é cego, não é surdo não, porra. Tá bom pra caramba. Não, o escasso é parecido. Não, continua, continua que tá bom. Igual o Pelé. Não, continua que tá bom. Presta atenção aqui, meu filho, eu narrei o jogo ontem, enfim, tô aqui com a voz cansada, pô. O Pelé é de outro jeito, entendeu? Boa, Gordecos. Boa, Gordão. Me respeita, rapaz. Boa, Gordão, muito bom, muito bom. Respeita a minha falta de história. Mas, ô, Rafa, cê não achou o time do Galo morto? Eu achei, Leandro, eu achei. E outra, né? Lembrando que esses dois caras, a gente até falou no programa da cinco ontem, o time do Corinthians, véi, é quase um asilo, mano. Renato Augusto tem trinta e cinco anos, sabe? O Santos tem trinta e oito, véi. Só que o Renato Augusto joga bola, né? Joga pra caramba, mas assim, cê vê. Os caras mais velhos voando e a galerinha mais nova, naquele futebol masturbation, véi? Eu prestei atenção no primeiro tempo. Nossa senhor. O Atlético, que era um jogo que o empate feito é bom pra gente, né? Porque segura um pouco o Corinthians, um quarenta e um, mas o o o Corinthians tava jogando, a proximidade dos jogadores, fazendo quase uma rodinha do Atlético. Tava, fi, toque rápido, né? Não era só correria, acho que é toques mais rápidos, né? Também, é. Mas cê quer dizer que o Mano botou o Filipão na roda ali? No começo, sim. No começo, colocou. Uns vinte, trinta minutos. Nossa, o início foi de domínio total do Corinthians. Total, total. O Atlético conseguia nem passar do meio de campo, fi. E o Everson fez ali, as defesas, duas delas foram milagres. Agora, naquele gol do Corinthians, ele escorrega agora? Ele cai pra trás, né, véi? Cai pra dentro do gol. Mas não tinha como não. A bola foi lá na gaveta. É. A furquilha do gol, aí cê queria que ele tinha que pegar as gols. O goleiro ali, ele fica esperando que o zagueiro suba pra fazer pelo menos a parte dele. Aí, na hora que o cabeceio vem no balão, né? Vai, vai, direção ao ângulo, não tem. Cê viu que o juiz também deu uma, uma, uma puladinha na hora do gol? Cê viu, véi, que juiz sem vergonha. Cabeciou junto, né? Cabeciou junto, véi. Pra quem não viu, tá lá no, no perfil do Barba, no Instagram, arroba BCp. Ele deu, ele deu uma subidinha também, é de quanto cê escuta a parede. E na falta também do, do Atlético, teve um lance curioso que o Cássio deixa a bola entrar. Malandro, hein? Cê sabe que ele defendeu com o queixo ali, né? Malandro, não, é porque era tiro livre indireto, ele saiu o galão, ele bateu direto. Não, aquela bola que o Atlético bateu e era dois toques e ele deixou. Isso. Eu tô falando uma outra bola que quase escapa da mão dele. Ah, no, 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 no metade do segundo tempo, ali, uma bola na direita do gol. Pegou na pontinha do queixo. Ele até, ele até saindo depois de assim. Foi. Quase, né? Ô, Lélio, já reparou aí, Totonha, assistiu o jogo todo, comentando tudo. Mas o time dele tava jogando. Mas, mas é porque. É o Puri Hint, mano. Esses jogos aí, eu assisti um pouco do Bahia ainda, Goiás e Santos. Mas como que cê assistiu esses jogos aí, Malandro e Pedro Contigo? Eu vou na, não, não, o do, do Atlético assistindo o Pedrinho, né? É, Pedrex. Pedrex. O cara vai no boteco todo dia. É. Não, não, foi só ontem. A entregue mesmo. Não, só fui ontem, tem muito tempo que eu não ia lá. E, e fui depois na internet e vi os jogos, eu vou lá na, na internet lá, entro lá e de grátis. Tela deitada, né? Não. Tela deitada. cadê aquele? Uhul, um real. É. É. Na internet mesmo, cê vai lá no, no Google lá, futebol, play, sei lá o que. Ó. Footmax. É. É tipo um negócio assim. Ó. Às vezes não entra, às vezes não, às vezes não. Às vezes o link vem com uns oitenta vírus juntos. Ah, é? É. É. Olha. Que tanto de pop-up na tela, né? É isso aí, compra a camisa da gente. É da Smart mesmo que eu faço. Ó. Ó, daqui a pega fogo lá. Agora aquela sua, pô. Nós compramos junto. Daqui a pouco pega fogo lá. Olha aí. Nós compramos o jogo. Põe nessa, nessa frita sua. Olha os ratos do Caribe, meu. Não, não, não. Lembra-se. Dois duzentos. Curioso o caso de Brokeback Macacos. Agora só o negócio aqui. E ontem até postei no Twitter, né? A culpa não é, não é do Filipão, não é mesmo não, gente. Esses caras aí dentro de campo é que precisam ter atitude mesmo. Que eles precisam querer vencer os jogos. Também. O Paulinho que ontem atingiu a marca de dezessete gols no campeonato, é o artilheiro isolado. Aqui ele tava, é, o nosso propósito foi alcançado em um pontinho aqui, aí vai tomar na tampa do Giló. Torcedor tava esperando os três pontos, pô. Sabe, sabe? Tava esperando a vitória. E agora, domingo contra o Goiás, um jogo aí que o Atlético pode afundar mais o Goiás ainda na zona do rebaixamento. Se Deus quiser. Tá todo mundo com um trancante na mão, fi. Porque o Atlético, historicamente, ele sempre faz feio contra o Goiás, viu, Totói? É. Eu também o Robin Hood, tá? Não queria te desanimar não, mas não teve jeito. É. E é o seguinte, exatamente, Robin Hood. É. O Atlético joga com quem tá no desespero aí, tem se dado mal. E o Everson, né? Que é certamente um dos grandes responsáveis pelo Atlético hoje ter a melhor defesa, ele não joga. Cera também com dezoito minutos, Everson. Porra. Brincadeira, né? Esse é o outro detalhe que eu ia que eu ia falar. Em condição não, né, amiguinho? Queremos forçar o amarelo? Pô. Mas força depois, né? Se tiver empatado o jogo, tá o início do jogo, é. Mas Mano Menezes de Filipão também gosta do empate, gosta ou não? Gosta, né? Gosta, são os reis do empate. Futebol propositivo quase que zero.